O décimo primeiro Arraiá de 2019 foi no sítio Lagoa do Pé da Serra, na noite dessa sexta-feira, 14 de junho, e começou emocionante com a quadrilha dos alunos daquela comunidade da escola municipal Anália Anatália, que além de fazer bonito no figurino, deram um show de coreografia. As crianças arrancaram aplausos do público com uma linda apresentação, e por falar em público, as comunidades dos sítios Lagoa do Pé da Serra e Ouro Branco participaram de forma carinhosa, prestigiando o Arraiá. Tanto a escola, quanto as professoras e as crianças daquela comunidade estão de parabéns pela organização e apresentação da quadrilha infantil, revelando ao público os talentos culturais de nosso município, também na zona rural. Quanto aos adultos, não preciso nem falar, como sempre a quadrilha foi animada, e foi bonito de ver todos se divertindo juntos numa noite maravilhosa. Nem parece que estamos no décimo primeiro Arraiá. Alguns estão participando pela primeira vez. Porém, tem outros que já marcaram presença desde o primeiro Arraiá. E haja fôlego e disposição! Música 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 Se você ainda não participou, não sabe o que está perdendo. E se não pode participar, fique tranquilo, você pode se deliciar aqui em nosso canal e através do blog Venturosense, que está acompanhando de perto esse lindo projeto que está na sua quinta edição, Arraiá na Minha Rua 2019. Música Música Música